Comprava sapato? Ninguém usava sapato não. Era aquela sandáliazinha de dedo de pau. Espécie da mão. Só o couro de cima que era de couro, o resto era pau. Aí iam pra festa assim? Pra cima mesmo. Vestido de chita. Aquelas chitas baratas, sabe? Comprar, minha mãe fazia aquele vestido pra gente, a gente ia com a festa, toda... E passava batom? Passava. Passava. Pois é, e luz elétrica aqui como é que era? Não tinha. Não tinha água e não tinha luz? Não tinha água, a gente já carregava água na cabeça, quando ela ia ser de barril. E luz era aquela laparinazinha. Nem lá tinha onde a gente não tinha, aquela laparina, botava peruzena na laparina, fazia aquela toxina de algodão. Aí saia com aquela laparina. A cara da gente, o nariz ficava assim, pretinho, da fumaça da laparina. Mas sem luz era melhor pra namorar, não era? Mas eu não namorava mais não, já tava velha, já tava casada, já tava viúva. É? É. Não, mas quando era menina, solteira? Quando era menina, não tinha luz em lugar nenhum. Pois é. Não, eu namorava escurido. Não, era bom pra namorar, quer dizer? É? No escurinho, é bom pra namorar. Nunca namorei no escurinho, não. Nunca namorei no escurinho, não. E depois quando chegou a energia, como que era? Ah, foi boa. Não, mas tinha um horário, não era isso? Ah, ia até meia-noite. O que que era? Quando chegou a energia, ia até meia-noite. Aí depois, mais tarde que veio tudo de vez. Quando foi que a senhora ouviu pela primeira vez o rádio? Hum? Ouvi rádio? Ah, já tinha até casado. É? Nunca vi rádio na minha vida, só depois de... só depois de... grande e velha. Levou um susto quando viu rádio? É. Hein? Levou? Não. Procurou quem tava... Aquilo falando, aquilo falando, percurar quem tá falando ali, né? Vem rádio na mão das crianças, assim, dos meninos na rua. Aí nunca vi rádio. Depois que fui, vê rádio. E televisão? Ah, televisão foi, já... agora há pouco. Conta, conta que a senhora foi no vídeo, na televisão. Ah, é. Conta. Aí a gente não tinha televisão, não tinha nada. Aí aqui, por aqui não tinha nada, não tinha... não vendia nada. Nem rádio, nem nada, tudo em Cabo Frio. Tudo em Cabo Frio. Aí eu saía daqui e ia pra lá pro Ponto Frio. Não tinha Ponto Frio aqui, não. Ponto Frio era em Cabo Frio. Era no Rio. Era lá no Rio. Eu saía daqui sozinha e ia pra lá pra comprar televisão, comprar geladeira. E quando a senhora chegou aqui com a televisão, o que que aconteceu? O que que as pessoas falaram? Não, não falaram nada, não. Não. A gente fala que as pessoas se reuniam, mas que fazem as que tinham televisão pra assistir? Ah, depois que eu comprei a televisão, muita gente aí que não tinha vindo assistindo a minha casa. A televisão é preto e branco ainda. É preto e branco. E o automóvel, quando a senhora viu o primeiro carro? Ah, eu não sei não. Aqui em Lúcia, nunca vi carro nenhum na minha idade, nenhuma coisa. Só depois. Quando que teve o primeiro carro aqui? Ah, não faz muito tempo não. Faz muito tempo não. A senhora não viu assim chegar o primeiro automóvel aqui? Não. Eu já comprei quatro automóveis. Eu tenho quatro, já tive quatro automóveis. Agora só tenho um só. E dirige ainda? Dirige, eu não. Os filhos e meus netos que dirijam. Não sei dirigir mesmo. Nunca perdeu? Não. Eu não quero quebrar minha cara. Mas montaram um cavalo ou a senhora sabia? Ah, isso. Dirigia carroça? Não, carroça não existia não. Mas cavalo? Meu irmão tinha um cavalo. Isso aí era solteiro ainda. Lá no canto do Revela, na praia do Maguinho. Aí ele ia pro Mar Novo, lá pro Zabróle, e deixava eu pra tomar conta do cavalo. Aí eu comprava, fazia ração pra ele, cortava capim, dava ele. Eu amontava nele sem pelo, só no pelo. Saia pelaquela praia direto de Agaglope. No cavalo em cima, um cavalo grande, um cavalo alazão, tinha o nome de alazão. Eu que levava ele pra beber água. Aí eu amontava nele no pelo puro. Botava aquele bebê cacho na boca, aí com aquela costa ficava segurando a corda, e saia pela praia fora um alazão, um cavalo grande mesmo. Bom, né? Boa. Eu que tomava conta dele. Eu era muito terra dessa quando era nova. O quê? Ela amarra? É, não tem avessa. Atravessa? Atravessa. Ah, entendi. Fazia muita bagunça? É. É. É? Que bagunça mais a senhora fazia? Bagunça? A bagunça era de mexer em tudo, de brigar tudo, o que os outros faziam, de machava, sabe? Era isso. A pessoa tava pescando comigo, eu empurrava, eu jogava de um dago. Fazia jangai, eu falava de pita. Aí eu ia pescar com eles, aí eu chegava lá, eu empurrava e eles não ajudavam pra ele. Eu ajudava o carro. Sabia me arragar. E apanhava muito? Eu? É. Nunca apanhei, não. Nem da minha mãe, nem do meu pai, nunca apanhei, não. E nem dos teus irmãos que você fazia essas bagunças com ele? Não. Não? Não. Corria rápido? Corria. Só tinha um irmão mais ruim. Tinha um irmão ruim. Ele era ruim. O irmão era muito ruim mesmo. Gostava muito dele. Era ruim de todo jeito. E os outros eram todos bons, né? É, os outros eram todos bons, mas tinha um ruim. Sempre assim. Na família sempre tem um que a gente não gosta, né? Aqui ó.